Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Eu não sei agora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, é sobre o TCM Sphere Play, tá? E nesse vídeo iremos coletar os prêmios, certo? Da Ilha da Influência, temporada 36, Loft, que foi um evento de 10 dias, que se iniciou no dia 6 de maio, tá? No caso, hoje é o último dia da Ilha da Influência pra ser feita. Então eu decidi aqui coletar os prêmios, certo? Eu já finalizei toda a Ilha da Influência e agora eu tô aqui só pra coletar os prêmios, tá? E vou mostrar pra vocês os prêmios da Ilha da Influência, temporada 36, Loft, tá? Que no caso aqui tem prêmios comuns e tem prêmios raros, tá bom? Então vamos começar pelo prêmio comum. Ganhamos aqui! Você ganhou o item Cimento Batido Amarelo Encontro na Guia Paredes da Loja para Casa. Ganhamos a Iluminação, no caso foi o Ulustre Estúdio Preto. Ganhamos a Cadeira Estúdio Estofada Preta. Ganhamos também o Cimento Batido Rosa. Meus amores, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, tá? Já curte, já se inscreve no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho na opção Todos, porque assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação. E passa um tempinho aqui comigo, tá? Meus amorinhos, e se caso houver algum barulho de fundo, desculpa, né? O horário que eu tô gravando sempre tem alguém na rua, tá? Eu não vou colocar mais músicas de fundo, porque as músicas estão dando os direitos autorais. E depois dá um trabalho imenso pra eu corrigir o vídeo. Então, se tiver algum barulho de fundo, já sabe o que é, tá? Ganhamos agora a Cadeira Estúdio Estofada Branca. Ganhamos a Cadeira Estúdio Estofada Cinza. Ganhamos o Lustre Estúdio Prata. Ganhamos o Lustre Estúdio Dourado. E ganhamos a Cadeira Estúdio Estofada Verde. E o Lustre Estúdio Bronze. Agora a gente vai para os prêmios raros. Ganhamos Paredes. Ganhamos Paredes. Você ganhou este pacote. Deve ser quarto. Então, deve ser algum guarda-roupa, né? Pelo formato. Depois a gente vai dar uma olhada com mais detalhes. Também ganhamos aqui guarda-roupa, que tá na guia quarto. Não sei o que é isso. Mas tá na guia quarto também. Então, já já a gente descobre o que é esse item aqui. Vou voltar. Parabéns. Temporada 36. Parabéns, influenciador. Com poderes épicos de persuasão e uma língua afiada, seu sim criou o clã supremo e ganhou o prêmio máximo, o pacote quarto sobre medida. Encontre os itens da loja para casa e use as novas ações com o par de sims adultos ou idosos. Use o cupcake para inspirar instantaneamente um sim. A ação, beijo desejado, é desajeitado, requer dois sims, estejam num relacionamento romântico. No caso, nessa dia da influência, também a gente ganhou uma ação que é beijo desajeitado. Então, vamos lá ver como é primeiro essa ação. Tem que ser dois sims que estão em um relacionamento romântico. Então, vamos primeiro ver quem é casado com quem. A Mari e o Owen são casados, né? Então, pode ser adulto ou idoso, creio eu, né? Então, vamos lá ver essa ação de beijo desajeitado. Eu vou dar até um zoom. Porque eu vou chamar agora a Mari. Vamos clicar no Oi. E agora, beijo desajeitado. Vamos ver agora como é essa ação. Muito bonita, gente. Só isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu acho que é só isso, né? O beijo desajeitado. A gente ganhou essa ação. Agora, eu vou voltar na casa de um sim. E vamos ver os móveis que a gente ganhou da caçada. Ou, da caçada não. Da Ilha da Influência, temporada 36, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos móveis rapidinho, tá? Vocês vão aqui, nesse ícone aqui com cadeira. Vocês vão na opção Novos Itens. E aqui... Vai mostrar um pouco do que a gente ganhou. A gente ganhou a cadeira suspensa estúdio. Que, no caso, ganhamos quatro, né? Uma de cada cor. Uma dourada, uma prata, uma preta. E ganhamos também uma bronze. Certo? Ganhamos também uma cama king. Aí, também quatro. Uma de cada cor. Ganhamos também a mesa de cabeceira estúdio. Uma de cada cor também, certo? Ah, eu queria saber o que era isso. Isso daqui é um guarda-roupa, gente. Diferente, né? Quatro também. Um de cada cor. Ganhamos também esse guarda-roupa. Eu sabia que isso era guarda-roupa pela modelagem, né? Ganhamos um de cada cor. Ganhamos o cimento batido vermelho. Que, no caso, seria a parede. E o verde, que também é parede. E ganhamos o lustre. Também foi... Foi quanto? Foi quatro também. Um de cada cor. Ganhamos também a cadeira estúdio. Uma de cada cor. Ganhamos também o cimento batido rosa. Que, no caso, é parede. E o amarelo, que também é parede. E ganhamos o lustre. Eu já disse, né? Um de cada cor. Eu vou colocar um aqui só pra gente ver o detalhe. Agora, foi isso que a gente acabou ganhando aqui. Da Ilha da Influência, temporada 36. Tá? Eu vou dar um zoom aqui. Pra vocês verem com mais detalhes. O lustre. Bem bonito. A cadeira. A cadeira suspensória. O guarda-roupa. E esse aqui também. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar ali. Eu quero ver se ali, nesse guarda-roupa, teria a ação do sim abrir... Como é? Não tem escada aqui, não? Tem. É porque tá fechado. Se teria a ação do sim abrir aquela portinha, entende? Deixa eu só guardar isso daqui. Bom, deixa eu ver. Quero ver se o sim vai abrir essa portinha do guarda-roupa, tá? Deixa eu só esperar. Eu não sei se a gente ganhou roupa de mulher adulta. Eu vou olhar rapidinho. Porque de vez em quando sempre ganha, né? Alguma coisinha também. Hum, ela não abre. Seria legal, seria interessante se ela abrisse essa portinha do guarda-roupa, né? Mas ela não abre, tá? Vou chamar uma coisinha adulta aqui. E vou dar uma olhada rapidinho. Se tem algum cabelo. Ou se tem algum traje da Ilha da Influência, tá? Trajes. Nossa, que travou. Não. Não tem. Tá? Então, a Ilha da Influência só foi mesmo os móveis. E aquela nova ação do beijo desajeitado. Tá bom, meus amores? Esse vídeo, ele vai ficando por aqui, tá? Curta, comente e se inscreva no canal. E ativa o sininho lá na... O sininho coloque em todos, tá? Porque assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação e passa um tempinho aqui comigo. Tá bom, meus amores? Engajem muito o vídeo. Deixem o seu comentário. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Beijos e até a próxima. Bye, bye!